Ah, não estou feliz, não estou feliz. Não estou feliz porque no vídeo anterior, que eu vou deixar linkado pra vocês aqui, eu fiz um Botox. Um Botox orgânico, um Botox bem de boa. Achei que isso aí ia alinhar meu cabelo. Pra quê? Gente, fiquei a cara do Zacarias. Vocês não pensam. Eu vou pedir pra vocês curtirem esse vídeo, comentarem o que vocês acharam. Isso aqui é a cara do Zacarias. Porque, gente, que tristeza. Que tristeza. No outro vídeo eu fiz o meu Botox e eu passei, só fiz uma escova e eu não ia passar a chapinha. Mas eu vi que a minha raiz, ela estava do lado ainda. Então a titia aqui passou a chapinha. E, gente do céu, meu cabelo ficou liso. Parece que eu fiz uma progressiva, uma definitiva. Vocês não têm noção. Vocês querem ver? Vocês querem ver? Eu vou até secar pra vocês verem. Que assim, ó, eu lavo. Não precisa secar. Não, moleque. Seca natural e seca assim, ó. É. Parece um capacete, gente. O que que eu faço? Hum? Daí eu tô pensando em o quê? Não sabemos. Se eu vou raspar. Minha intenção é deixar meu cabelo crescer, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês. Mostrar pra vocês. Olha, gente. Olha isso. Parece que eu fiz uma definitiva. Não pode? Gente. Gente. Gente do céu. E ele fica... Gente, nem... Ele tá molhado porque eu lavei. Mas olha. Meu Deus do céu. Olha atrás. Gente, o que que eu vou fazer, gente? O que que eu faço? O que que eu faço da minha vida? Eu não sei se eu deixo ele assim. E vou deixar ele crescer. Pra ele pegar peso. Ou eu vou raspar. Mas ele tá tão grande já que... Dá pena de eu cortar ele. O papai, papai, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, papai. Ela vai ficar bonita. Na verdade, gente. Eu fiz o Botox já pra só alinhar o meu fio. Alinhar. Não alisar. E, gente, olha aqui, ó. Deixa eu pegar a câmera aqui. A raiz, ela tá super lisa. Super. Já lavei umas 300 vezes com shampoo anti-resíduo pra ver se melhora. Pra ver se dá um grau. Ai, gente. Difícil. Vim no meu salão. E logo vou ter cliente. Mas eu tô de boné, né, gente? Eu vou estar de boné. Porque ele não tá no comprimento ainda, que é pra deixar ele assim. E ele também tá liso demais. Então eu tô lavando, adoidando, até pra ver se se sai um pouco. E eu tenho essa amostra do Botox, mas eu tenho ela do... da Progressiva. Pensa, Progressiva, querida. Pensa. Fica liso demais. Liso, escorrido. Então, eu não sei o que vou fazer. Se eu vou cortar, eu vou manter ele assim, né, gente? Tá feio, tá feio. Mas depois tá comprido. Vai ficar bonito. Vou ver se consigo fazer uns penteados legais. Porque eu tenho bastante coisinhas aqui pra incrementar um... um penteado. Eu vou tentar fazer um Cote Samurai. Vamos ver se vai ficar legal. Um Cote Samurai. Porque já dá pra amarrar, né, gente? Já é uma... alguma coisa. Até atrás já dá pra amarrar porque tá tão compredo. Vamos ver como é que fica. Deixa eu passar assim. Meu Deus. O que eu farei? Deixa eu ver atrás. Gente, tá parecendo a Pucca. Eu tô com a cara da Pucca agora. Vocês preferem o quê? A Pucca ou o Zaca? Ah, é, puxar uns fiozinhos assim dá uma modernidade. Gente, mas tu é muito feio. Meu Deus do céu. E olha, ele fica escorrido. No outro vídeo eu falei que ele ficava liso, natural, com escova, né? Agora com a chapa, meu amor, fica um liso assim. Não, natural. Vou puxar um pouquinho pra fofar aqui à frente. Mas tá muito estranho, eu acho, né? Vamos tentar um outro penteado. Um outro penteado. Tem um cabelo aqui. E eu vou fazer o seguinte. Vou amarrar de novo. Ah, já está pronto. Não precisa pentear. Vamos ver. Você ia também. Meu Deus do céu. O que eu farei? Não usei. Pucca. Meu Deus. Uma coisa bem Leonardo DiCaprio. De 1997. Close. Rose. Rose. Posso usar também grampo, né, gente? Até o cabelo dar uma ajeitada. Um grampinho. Não. Não funciona. Vejam. Apesar de ser a mente. E ali na barbearia, ver se tem horário. E pra ele ajeitar esse cabelo. que eu não sei muito estranho, né? nossa, eu fiquei muito feia olha atrás, coisa horrível Jesus querido de misericórdia não, esse comunismo bem bem falsificado ai, pai, para ai, meu Deus como é que eu vou como é que eu vou atender meus clientes desse jeito? como? linda desse jeito? com certeza, querida mirei no Leonardo DiCaprio acertei no zaca o movimento pelo amor de Jesus eu nem vou ficar na rua nem vou ficar na rua porque eu fui muito humilhada foi muito humilhada os olhares julgadores ai, meu Deus ai, que susto não, mas olha que coisa ridícula gente, tá colado na minha cabeça o boneco zaca gente, é muito feia é sério é muito feia é muita linda, zaca gente, que céu foi só foi só passado uma chapinha não foi nem dez vezes nunca não viu? mas tipo, parece que é muito feia é a qualidade do mundo mas parece que o mais bonito que o documentário mentirosa, nem ficou não ficou correto então agora vocês vão ver aí o teaser sério, hoje eu pensei no no cara lá e falou assim raspa esse capeta mas moreca eu gosto de liso só que não desse jeito querido olha isso não, é horrível não, gente eu não combino com cabelocinha eu sou muito feia que selado tipo, esse inferno tipo, eu não olha aqui eu ponho pro lado olha aqui, ó ele não vai, ó olha ali lavava bastante lavava, lavava, lavava e é isso não rasgava não, né e tu, Bobby? o que tu faria, Bobby? hã? por quê? o que que aconteceu nessa viagem? pra ver se melhora tudo bem vou passar o pó zinho pó pó pózinho só a gente se pode tipo, ele deixa fixado olha o moreca ó, deu uma melhorada viu? olha o que lindo viu? eu amo eu amo vou perguntar eu amo eu quero não mas se a pergunta que eu vou fazer pra ela eu não amo não ui, não fica é porque esse pó você passa só na raiz é, eu passei em tudo você esqueceu ela você esqueceu ai, gente então né, que deu o que sobrou foi ainda continuar com o meu cabelo super, hiper, mega liso não vou raspar por enquanto né, hoje hoje não rasparei amanhã não saberemos amanhã não sabemos o dia de amanhã mas ainda continua gente, ó miserrimo e eu vou deixar assim por enquanto até até onde eu vou aguentar firme né se dá uma louca a gente raspa tá bom, gente? qualquer atualização do meu cabelo eu vou postar aqui pra vocês então curtem o vídeo compartilhem comenta se você achou eu com a cara mais do Zacarias do Leonardo DiCaprio ou da buca beijo, gente